Moradores do conjunto Maria Cecília estão reclamando do descaso com a piscina do clube aqui do bairro. Há muito tempo, sem tratamento, a água já até mudou de cor. A piscina do clube do Maria Cecília continua um sonho distante para os moradores da região norte de Londrina. As reclamações são parceiras de longa data de quem vive por aqui. Dona Andete mora no bairro há 11 anos e sente falta das aulas de hidroginástica. A gente passou o ano, a gente não fez nem um dia de hidroginástica, porque não tem produto, você está vendo, não tem como limpar a piscina, a piscina como que está. A situação se arrasta desde 2020 e apesar de muitas solicitações já terem sido feitas junto da FEL, nada é feito. O material, o produto foi comprado, está chegando, mas nunca chega. Que produto? Que é esse que nunca chega? Que nunca chega material para limpar e quando vem limpa, mas não dá para usar. Quem está usando a piscina, que se vocês forem ver, é o pessoal que invade a molecada. O que fica para o ano de 2024 é a esperança de voltar a usar a piscina do clube Maria Cecília.